Muitos acontecimentos hoje, sexta-feira dia 18 de novembro, na novela Travessia. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, assim conseguimos trazer os resumos de sua novela preferida, todos os dias para você. Juliana diz a Elô, que ainda não contou a Brisa, que a visita a Tonho deverá ser assistida. Já Elô sugere, que Creuza esteja na casa de Brisa, no dia da visita de Tonho. Moretti cobra de Otto mais atenção e consideração, a seus próximos passos. Depois, Ari pede a Dinah, para acompanhar a visita de Brisa a Tonho. Kiara e Ari se beijam. Leonor pede a Moretti, para não contar a Guida, sobre o beijo que deram. No final, Ari observa a Tonho abraçar Brisa. Deixe nos comentários, qual a sua opinião sobre a novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.